Nesse momento, falamos com a árbitra nacional Luciane Sepúlveda, da Casa do Xadrez, também presidente da Federação Mineira de Xadrez, que nesse momento acaba aqui em Betim, Minas Gerais, o Campeonato Brasileiro Escolar. A Luciane foi a organizadora e vai fazer um balanço geral para a gente desse evento. Oi, boa tarde, Gerson, boa tarde a todos. O evento foi maravilhoso, com 380 participantes de 11 estados. Foi um local muito bom, a estrutura do evento foi bastante tranquila para os jogadores, para os atletas, que é o público-alvo. Os pais tiveram um ambiente externo muito bom para relaxar um pouco, jogar futebol, nadar e curtir um pouquinho do espaço. Foi excelente o torneio. Esse Brasileiro Escolar, há alguns anos já vem sendo realizado em Minas Gerais, faz para a gente um balanço desse torneio em relação às outras edições. Onde mais houve Campeonato Brasileiro Escolar em Minas? Houve em Poços de Caldas, umas quatro versões, São Sebastião do Paraíso, Juiz de Fora e Araxá. Isso mesmo. Todos os torneios foram excelentes. O que vemos aqui, que eu fiquei impressionada, foi com a qualidade de jogo, principalmente da categoria de base. Do primeiro, segundo e terceiro ano, que não precisou fazer a anotação. Mas eu visualizei algumas partidas e estão com excelente qualidade. Isso. E, Luciane, é muito difícil a gente ter patrocínios em xadrez. E nós vemos aqui que o SESI é um grande parceiro, é um grande apoiador do xadrez em Minas Gerais. Como que foi construída essa parceria? É que eu sei que é uma parceria não só para eventos também, tem todo um aspecto educacional envolvido. Isso. O SESI já começou um trabalho, há uns quatro anos atrás, de capacitação dos professores e inclusão da modalidade de xadrez no currículo do SESI. E daí, nós fomos no campeonato brasileiro, pela primeira vez, e viu-se a possibilidade de estar patrocinando o evento, apoiando o evento, a fim de empolgar mais os atletas, de fazer mais alguma coisa pelo xadrez. E agradeço aqui a FIENG pelo apoio ao xadrez mineiro. Inclusive, eu vi uma presença maciça em xadristas representando o SESI. Creio que várias unidades do SESI atualmente devem desenvolver algum trabalho relacionado ao xadrez. Isso. Ano passado, nós fizemos mais uma capacitação de xadrez e esse ano a gente fez um monitoramento. Então, com isso, agregou mais atletas e hoje eles participaram em torno de 80 atletas. Então, foi um recorde de participação de atletas do SESI. Maravilha, então. Parabéns por mais um evento realizado aqui em Minas Gerais. Gerson Pérez Batista para o Clube de Xadrez Online.